Música Bonitos, já estão preparados para saber quem vai se apresentar aqui no Itapedro? Eu tenho a lista completa aqui ó, prepare aí seu caderninho, anote porque no dia 30 de junho vai ter sabe quem? Originais do Forró, Felipe Enzo, Pegada X, Cacau com Leite, Harmonia do Samba, MC Rogerinho, Cris Lima e Zé Vaqueiro. Tem mais viu, no dia 1º de julho vai ter Eder Lima e Miguel, Cristal Som, Caio Oliveira, Neto LX, Batista Lima, Solange Almeida, Alô Solange, Tarcísio do Acordeon. E no dia 2 de julho, feriado, tem mais festa aqui em Itabuna viu, Gabriel K, Lordão, Sinho Ferrari, Marcinho Sensação, La Fúria, João Gomes, Atar Rachada. E no dia 3, para matar a saudade, para deixar preparado já para o ano que vem, vai ter ó, Noberto Curvelo, Tiago Brava, Cartilove, Bel Marques, Trio da Juana, Cris Mel e Neto Gasparzinho. Você está preparado para curtir essa festa incrível aqui de Itabuna? E claro, que o Itapedro a gente mostra e acompanha aqui no Arraiado à Tarde. Arraiado à Tarde 2022, patrocínio Governo do Estado da Bahia, São João da Bahia 2022, valeu esperar!